E estamos aqui novamente falando de X-Men. Olha só quem tá empolgado com a nova série X-Men 97. Olha só, todos os episódios já estão disponíveis. E eu vou dizer que é uma das coisas mais incríveis que eu já vi nos últimos anos. Eu já falei algumas coisas sobre os mutantes aqui nesse canal. Também no Banana são radioativos. Então você vai escutar o podcast Banana são radioativos. Tem mais coisa lá de X-Men, tá bom? Mas hoje nós vamos falar de um diálogo que aparece em uma das sagas mais recentes dos X-Men. Ainda antes, se você gosta de quadrinhos, ficção científica, cinema e muito de cultura pop. Você não pode deixar de se inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo. Não custa nada pra você, é só você se inscrever. Aperta o botão aí, ativa o sininho e tudo mais. Ou será que você só tá assistindo isso aqui pra encontrar erros, pra criticar a gente? E para de fazer isso, cara. Para mesmo. Se você prestar atenção demais pra serpentes, vai deixar de aproveitar o paraíso. Quem falou isso foi o Magneto para o Noturno em uma das revistas do X-Men. Ficou curioso? Vem comigo. Durante a fase que o autor chamado Jonathan Hickman iniciou, considerada hoje, inclusive, uma das melhores fases dos X-Men na história. Os X-Men, então, foram viver na ilha de Krakowa, tá bom? A gente pode falar especificamente sobre isso em uma outra hora, mas o importante pra dizer aqui é que os mutantes, e todos os mutantes, tá bom? Vilões e mocinhos, todos os grupos que já foram apresentados para os leitores, eles fazem parte de uma grande nação nessa fase dos quadrinhos, que é chamada de nação mutante, que vive nessa ilha Krakowa. Eles desenvolvem uma linguagem própria, uma economia própria, uma cultura, artes, e pela primeira vez são realmente bem-sucedidos em se tornarem uma cidade-nação. Veja, isso já tinha, inclusive, sido tentado outras vezes com Genosha, com Austrália, com Asteroid M, com Utopia, que é uma outra ilha também, e várias outras tentativas nas várias fases que tem nos quadrinhos dos X-Men. Mas nessa fase é a primeira vez que, aparentemente, claro, dá certo. Krakowa já era uma ilha que tinha aparecido durante uma fase da segunda gênese mutante, uma fase que também foi bastante revolucionária, por sinal. Krakowa, então, que é uma ilha viva, abriga todos os mutantes em suas casas e prédios feitos com o material da própria ilha, um material meio biológico, assim. Nos quadrinhos, as fases se iniciam com House of X e Powers of X, e depois Dawn of X, e depois vem o Reign of X, ou Reinado de X, tá? São essas as fases primeiras da saga de Krakowa. A cultura mutante, ela se estabelece, e assim, dilemas mais importantes começam a surgir. Os mutantes têm, então, o seu lugar, suas bases políticas, mas também começam a desenvolver as suas crenças, as suas bases de fé, vamos falar de cosmovisão, e os seus relacionamentos com a vida e com a morte. E é, pra variar, o mutante chamado Noturno, como o seu nome de guerra, que é o Kurt Wagner, de batismo católico, que mais questiona a nova cultura religiosa mutante, e as crenças na Messias Hope Summers, que é uma mutante, e no desafiar da morte e na desvalorização da vida. É claro que tem muita coisa que dá pra falar sobre a cultura de Krakowa, como os mutantes simplesmente encontram um jeito de se tornarem imortais, ressuscitando seus mortos, com a ação de um quinteto super poderoso, que cria, então, novos corpos com o material genético de todo mundo, faz crescer e implanta, então, as memórias nesse novo corpo mutante. Assim que um mutante morre, eles conseguem ressuscitar o mesmo mutante. Realmente é uma experiência digna de um baita filme de ficção científica, né? E não é à toa que é uma das melhores fases do X-Men, eu já disse aqui várias vezes. Acontecia também, dentro dessa fase, uma grande festa, quando um mutante sem poderes, que estava com esses poderes perdidos por alguma razão qualquer, ele era escolhido pra morrer e ressuscitar. A sociedade mutante, ele desenvolveu essa cultura na história, por causa dessa grande batalha pela ressurreição. Então, um mutante sem poderes, ele deveria batalhar com algum general mutante que iria, no final, assassiná-lo numa arena de batalha. E aí, esse mutante morreria com honra e, então, iria ser encaminhado aos chamados protocolos de ressurreição. Quando um mutante voltava à vida, ele, então, estaria em um corpo com seus poderes restaurados. E aí, uma vez isso acontecido, né? Ele seria novamente apresentado ou apresentada à sociedade mutante toda. E aí, tinha uma celebração com todo o ritual, recebendo, então, esse mutante ressuscitado na nova nação de Cracoa. E a sociedade dos mutantes, pra além disso, desenvolveu também uma porção de outros rituais. Alguns eram mais triviais e outros mais emblemáticos e também alguns outros meio profanos. E é por isso que o noturno começa a viver uma crise interior. Ele fica questionando a validade de algumas coisas, dessas celebrações, desses rituais. Ele questiona também atos de violência irrestrita ou de uma supervalorização da cultura mutante. A sua consciência do noturno, a fé que ele tinha, começa, então, a entrar em choque com a nova nação da qual ele faz parte. E aí, em momento de um diálogo importante pra essa jornada no noturno, que o Magneto lhe dá um conselho. A situação é meio até duvidosa, porque o próprio Magneto também tem algumas atitudes meio questionáveis durante todo esse arco, mas esse ensinamento, ainda assim, é bastante válido. O mestre do magnetismo recebe uma reclamação do noturno sobre todas essas questões que eu falei antes. Ele percebe, então, que o noturno está se preocupando demasiadamente com os desdobramentos culturais, com os desdobramentos filosóficos, ao invés de aproveitar e se envolver com todos os seus companheiros mutantes. Ele percebe que Kurt está se isolando e cada vez mais se tornando um zelote de uma fé que nem mais faz sentido pra ele. Magneto, então, diz pro noturno assim, você está tão ocupado procurando por serpentes que não consegue ver o Éden. Magneto chama a atenção dos olhos julgadores de noturno. É claro que a gente pode discutir bastante, bastante mesmo, a validade desse conselho pra essa história específica, mas tem uma coisa muito importante aqui. Será que muitas vezes nós não nos comportamos exatamente do mesmo jeito? Procurando erros atrás de erros, com medo de aproveitar as boas situações e celebrar as pequenas e grandes vitórias. Procuramos agulhas nos palheiros da vida, querendo encontrar coisas pra nos incomodar. Às vezes a gente nem consegue se alegrar com os outros que estão vivendo uma boa fase, porque a gente quer ficar encontrando alguma coisa de errado na vida do outro. Às vezes somos nós que ficamos analisando cada coisa no mundo pra ver se a gente encontra algum defeito. E se ao invés de ficar procurando as serpentes de forma exagerada, nós nos colocarmos dispostos a aproveitar e desfrutar do paraíso que Deus tem providenciado pra nós? E se ao invés de ficarmos críticos e negativos com tudo e com todos, nos mostrarmos mais amorosos, mais compassivos? Será que, em algumas situações, essa não seja exatamente a oportunidade que se abre na nossa frente pra estabelecer boas relações, celebrar as vitórias e se deleitar na providência do nosso bom Deus? Ter um coração mais grato do que rancoroso, mais esperançoso do que receoso, mais generoso e hospitaleiro do que frio e hostil. Prestar atenção no paraíso que Deus nos dá e não demasiadamente ou exageradamente nas serpentes que estão por aí. Você concorda? Discorda? O que você tem que comentar sobre isso? O que você acha de aplicar isso na sua semana? Fica com a gente, que semana que vem tem mais Peregrino da Alvorada. Eu sou Guilherme Amarino e até a próxima.